Onde é que eu estou? Onde é que eu estou nesse canto tão deserto? Se quer alguém querer me prejudicar, querer me matar, sem saber onde é que eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo Mata Galo? Fala, meu Deus, fala o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que rumo eu vou tomar da minha vida? Sem ninguém, sempre sozinha. Agora fiquei no deserto. Poxa vida! Eu me acordo, vejo só cajueiro, só matagal. Ah, os maridos, como me deixaram em uma selva? Será que foi na selva? Será que tem algum animal por aqui que possa me pegar? Eu vou postar no meu Twitter que eu estou perdida. Poxa, está sem internet. Já sei, vou pedir crédito e emprestar oi.